Ó, eu vou te perguntar uma parada pesada que eu acho que todo mundo queria saber e saber da sua opinião, por exemplo, você que tava convivendo com eles ali, o Dinho, o Gui, aquelas coisas que rolou pra cá, isso, mano, isso é louco, a internet só ficava falando das suas tretas e dos casais lá se punhetando, sei lá, se raspelando um no outro, você vendo aquilo, você não ficava com a visão, mano, isso vai dar mosta, mano. Meu Deus do céu, eu acho que isso era eu, eu fiquei tão feliz quando eu saí que o Brasil todo, o Brasil todo viu o que eu tava vendo e eu tive certeza que eu falei, não, eu não sou doido, eu não sou doido, é, mano, caso os caras casaram, como é que uma pessoa entra no programa casado, outra noiva e vai tá, eu entendo que existe amizade de homem com mulher, mas não no nível que eles ficavam, não no nível que Stephanie e Dinho ficavam, não no nível que Aline ficavam, MC Gui, ele segurou muito no começo, e eu admirava muito isso nele, eu não posso negar, ele não queria dormir com nenhuma mulher, ele não dormiu também na cama, ele não queria tá de abracinho com mulher, ele se podou muito, mas eu acho que foi batendo carência, foi, foi bastando os meses e ele começou a ceder os encantos da Aline, porque a Aline, a Aline caiu matando em cima do MC Gui. Ah, ela dava muito em cima dele, então? Não é que ela dava em cima, mas a Aline é muito bonita, ela ficava olhando, ela ficava... Com uma malícia! Isso, com uma malícia no olhar, e ninguém é idiota, um homem que é homem, percebe como você tava com uma malícia, e ele se deixou se encantar, então ele, mas ele também tem culpa, né, porque é uma pessoa que também é forte, não, é não, é não, é não, tipo, o Erasmo tem uma pessoa que fala que o Erasmo não tá doido pra ninguém lá dentro, podia ser a gostosa que fosse, podia tá com o Priquito pra fora, ele não queria o Erasmo, entendeu? Não, e outra, e fala, né, tipo, pô, Aline, pô, namoro. É, eu namoro, tipo, quando a pessoa realmente também não quer, não quer, e acabou-se, e tipo, era muito safadeza, safadeza de MC Gui, de Aline, de Stephanie e de Dinho, os quatro foram muito escroto, tipo assim, com o pessoal que eles tem aqui fora, entendeu? E falavam direto, ah, você é desrespeitoso comigo, porque eu, eu gritava, eu ficava louco, eu me chamava de respeitoso. Eu falava, gente, quem são vocês pra falar que eu sou desrespeitoso? Um é noiva e fica se alisando com o Dinho, Dinho é casado e fica se alisando com o Stephanie, então me chamam de desrespeitoso, desrespeitoso são vocês. E quando você falava isso, eles falavam o quê? Que eu era maldoso, que, que eu tava criando situação, que eu tava olhando ele, não sei o quê. Enxergando coisa onde não tem. Sendo que graças, gente, eu fiquei tão feliz, quando eu, eu juro a vocês, foi um alívio pra mim, quando eu soube que realmente eu não tava vendo sozinho isso. Não, e o povo aqui fora perseguiu todo dia, ó lá, ensinando a nadar. Eita, o Rico jogou a verdade na cara dele. Tem uma cena que você só passou e falou, não sei o quê, não sei o quê, fica assim, falei, caralho, ele falou na cara, mano. Acho que ele passou e falou assim pra Esté, Esté, você é casado. Olha, eu bati, eu chamei ela na casinha da árvore, eu falei, Stephanie, se fosse ao contrário, se fosse o Victor aqui se alisando com outra pessoa, com uma mulher. Qual seria a sua erração? Aí ela falou, eita, é mesmo, né? Não sei o quê, ela entendeu. Ela entendeu o quê? Então, mas ela tinha uns momentos que ela falava, tipo assim, gente, tô fodida lá fora. Ela entendeu o que eu falei, ok, depois com cinco dias, não sei também, ela virou a cabeça, disse que eu nunca falei com ela, que era mentira minha, que eu só queria humilhar ela, que eu só queria rebaixar ela. O pessoal também trabalha com a internet, e eu também, a gente sabe uma malícia, a gente sabe uma malícia de como fazer pra tentar queimar uma pessoa. Sim. A gente sabe, a gente, ninguém é idiota. Lógico. Então, lá dentro, cada um tem essa malícia. Então, Stephanie, o que ela queria levantar pro público aqui fora? Que eu sou homem, e tava humilhando ela, menosprezando ela, diminuindo ela, ela falava tudo isso. E eu falava, Stephanie, em que eu lhe humilho? Ela não falava. Em que? Ela ficava puta porque eu era a única pessoa que falava que ela ficava salizando com o Dinho, aí a humilhação, acho que era isso que ela falava. E você não tem vergonha, né, de falar isso, que eu acho muito louco. E só passava, ah, mãe, você é casado, hein? É, mano. Foi o que aconteceu lá dentro. E depois foram, aí vão pros programas, né, e falam, não, o Brasil pegou muito pesado com eles. Gente, eu não sou a favor do cancelamento, não sou, porque realmente isso machuca, eu já fui cancelado. Mas, tipo, também, se a gente tá num reality show, a gente tá ali exposto pra receber opiniões. É. É pra isso, né? A partir do momento que a gente recebe o convite de participar de um reality show, a gente tem que tá propício a receber opiniões da galera. Se a gente não quiser ouvir opiniões, a gente não aceita esse convite. Então, é, o que o Brasil falou, foi o que o Brasil viu. Aí fica falando, ah, o Brasil tá me cancelando. Não sou a favor do cancelamento, mas sou a favor, sim, das pessoas darem a sua opinião e falar o que pensam. Eu concordo com você. Entendeu? Eu concordo com você 100% nisso. E o que...